Sejam muito bem-vindos à CERTE FORM, Escola de Formação Prática. Eu se chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios e neste vídeo vou fazer a apresentação do curso técnico de contabilidade e administração empresarial na forma e-learning. É uma formação que é desenvolvida assim a partir da plataforma e-learning da CERTE FORM num sistema de ensino à distância. Vamos consultar o site da CERTE FORM e em certeform.pt temos acesso a todas as formações disponíveis na forma e-learning e também na forma live streaming. O curso técnico de contabilidade e administração empresarial com informática aplicada é ministrado na forma e-learning. A formação tem a duração de 130 horas e os grandes objetivos deste curso passam pelo seguinte, desenvolver os conhecimentos na área de contabilidade, informática, fiscalidade e finanças da empresa, de forma a possuir as competências profissionais capazes de contribuir para uma mais rápida integração e adaptação ao mercado de trabalho, promover a valorização profissional de todos aqueles que assegurem ou venham a assegurar as tarefas de assistente de contabilidade e administração nas empresas. A formação está organizada ao longo de um conjunto de cinco grandes módulos. No site da CERTE FORM pode consultar todo o percurso formativo de uma forma detalhada. O primeiro módulo trata da prática de IRS, da Segurança Social, do processamento de salários, com informática aplicada. O módulo número 2, a prática da contabilidade de acordo com o sistema de normalização contabilística e com informática aplicada. O módulo número 3, a prática do IVA, o imposto sobre o valor acrescentado. O módulo número 4, a prática do IRC e a análise também de anexos da informação empresarial simplificada. E depois o módulo número 5, as demonstrações financeiras e a análise financeira da empresa. Este módulo número 5 é a componente das finanças empresariais que este curso contempla. Para fazer a sua inscrição no curso, deverá proceder ao preenchimento da ficha de inscrição que está junto da descrição completa desta formação. Quaisquer dúvidas que tenha, poderá sempre solicitar através do geral.certoform.pt para que a Certoform possa responder às suas questões ou através dos respectivos contactos. Quando faz a sua inscrição, envia a ficha e a sua inscrição é efetivada, tem acesso imediatamente à plataforma de ensino à distância de Certoform Escola de Formação Prática. Fará o seu login colocando o e-mail no nome do utilizador ou e-mail, a sua palavra passe, aquela que recebeu por e-mail, e faz o primeiro login. Vai entrar na área dos cursos e vai aceder ao seu curso, ao curso no qual se inscreveu, que é o curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial com Informática Aplicada. E vai começar o seu percurso formativo. Ou seja, na plataforma e-learning, na plataforma de ensino à distância, vai ter todos os recursos para que tenha uma aprendizagem bem-sucedida. Através de videoaulas, através de manuais, apresentações, casos práticos, testes de avaliação contínua, através de método de escolha múltipla. Vai começar por visualizar a apresentação do curso, depois a primeira videoaula do curso, as atualizações que o curso vai tendo ano após ano, porque estas formações estão permanentemente atualizadas, na certa forma. À medida que visualiza os vídeos, as videoaulas e que faz o estudo dos manuais, dará por concluído e avançará para a próxima etapa. E assim, passará todo o primeiro módulo, que eu já tinha referido, que é o IRS e a Segurança Social, na perspectiva da empresa, quando há pouco estivemos no site, a certa forma, a ver como é que esta formação está organizada. Quando chega ao final do primeiro módulo, fará o seu teste de avaliação final, tem ainda acesso a algumas matérias de atualização permanente, e depois passa para o módulo número 2, o Processamento de Salários em Ambiente Informático. Vai ter também acesso ao software de gestão, SAGE for Accountants, onde irá fazer os exercícios práticos. O software aqui funciona como uma ferramenta de apoio, para que possa executar as tarefas práticas que surgem ao longo da formação, de modo a que o curso seja o mais aproximado possível daquilo que encontrará no mercado de trabalho. E este módulo, o Processamento de Salários, ele tem exatamente como grande ferramenta o software de gestão do pessoal. Vai fazer toda a visualização das videoaulas, fazer a análise, o estudo dos manuais, e quando chegar ao fim, terá o seu teste de avaliação. Existem módulos maiores, têm testes intercalares, de avaliação contínua, os módulos mais pequenos poderão ter apenas um teste de avaliação contínua final, e assim vai passar para o módulo número 3, o IRS na perspetiva individual. Visualizar videoaula a videoaula, ler os materiais, e fazer os testes de avaliação contínua, até chegar ao final. Claro que, apesar de estar a evoluir no curso, pode sempre rever conteúdos anteriores. Enquanto tiver acesso à plataforma, vai sempre ter a possibilidade de rever conteúdos anteriores. Ou seja, o facto de já estar no módulo número 3, não significa que não possa aceder novamente ao módulo número 1 e ir rever conteúdos anteriores. Depois, no módulo número 3, virá a prática da contabilidade de acordo com o sistema de normalização contabilística, e aqui vamos utilizar, uma vez mais, conteúdos informáticos. Uma vez mais, utilizaremos o SAS for Accountants, desta vez, o programa de contabilidade, onde vai fazer um conjunto de casos práticos de execução dos procedimentos contabilísticos, de abertura, de escrita, de trabalho corrente, até ao encerramento de contas. O software, ele funciona como uma ferramenta para a execução de tarefas práticas. Quando concluir todo o módulo da contabilidade, fará o teste final e passa para o próximo, que é o módulo do IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Todo o percurso formativo do IVA, uma vez mais, videoaulas, manuais, slides de apresentação, testes intercalares, testes finais, e chega ao módulo final, aliás, chega ao módulo das demonstrações financeiras, e aqui já numa parte de análise das demonstrações financeiras, uma parte já de finanças empresariais, que este curso contempla, e depois teremos o IRC, e a Informação Empresarial Simplificada, muito focado na Declaração Modelo 22, na IES, na análise dos principais anexos da IES, e quando chegar ao final de todo o percurso formativo, com todos os testes feitos, vai preencher o inquérito de avaliação à formação realizada de forma a avaliar aquilo que é a sua perceção desta formação. É assim que funciona o curso técnico de Contabilidade e Administração Empresarial. Uma formação fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho, e assim a ter um conjunto de ferramentas que vão proporcionar conhecimentos sólidos e que muito vão ajudar na sua performance profissional. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até ao próximo.